Luz, câmera, ação. Viu? Pronto. Esse aqui é o Engenho. Nós estamos aqui hoje domingo. Hoje é dia 13, é? Sábado 13. Ixi, eu tô tudo errado. Sábado 14 de julho de 2002. Nós estamos aqui na terra do Seu Badil, aqui na Santo Delfonso. Mais ou menos uns 45 quilômetros da cidade. São Joaquim. Nós viemos aqui fazer uma rapadura, fazer moça branca, fazer grude, grude, grude. Como é que chama? Puxa, puxa. Esse aqui é a sogra do Pio e o Pio Cicótico que tá moendo ali. Pio Cicotinha tá aqui, ó, aqui Pio Cicotinha. A Pio Cicotinha tá aqui sofrendo também, tá chorando, tá com dó do cavalo que tá moendo. Pai, eu tô com dó do cavalinho, tadinho. Vai, cavalo. Pede aí, tio. Ué, chega. O cavalo já deu 380 voltas e não morreu nem uma lata de carapa. Cuidado, Pio. Vem, cavalo. Vem, cavalo. Pronto.